É pessoal, ele infelizmente também tem esse problema. O bicho até que me impressionou nesse quesito, cara. Eu não entendi o porquê colocaram isso aqui, eu vou ser bem sincero pra vocês. Vocês pediram e tá na mão, porque aqui nesse canal o que vocês pedem eu trago pra vocês. Esse daqui é o notebook que tá todo mundo falando, o notebook do momento, o notebook que tá todo mundo querendo saber se vale a pena mesmo ou se é uma roubada aí nele. Bom, é isso que a gente vai descobrir nesse vídeo. Então, fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe e eu comprei no Mercado Livre, tá lacrado, comprei aqui ontem e chegou hoje. Então, super rápido. Esse daqui é o Positivo Vision R15. Caramba, é, Positivo R15. Eu sei, você ouve Positivo, você já fica até meio assim, né? Eu vou confessar com vocês aqui, eu sou bem sincero com vocês, mesmo que as marcas às vezes gostem, às vezes não gostem, mas eu tenho que ser sincero. Eu já usei muitos produtos da Positivo muito bons e muitos produtos da Positivo que, é, não eram assim tão bons. Então, às vezes a gente fica até meio com dúvidas, será que realmente vale a pena e principalmente, será que vai durar? Bom, é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então, sem enrolação, bora abrir. E por que que esse notebook tá fazendo um sucesso, todo mundo tá falando dele? Bom, primeiro, porque ele vem equipado ou com Ryzen 5 ou com Ryzen 7, então já é um processador legal, ele vem com uma memória RAM legal também ali e, claro, o preço. Eu paguei nessa versão aqui com Ryzen 5, em torno de mais ou menos ali R$ 2.500 no mercado livre, o que pros preços que tá hoje em dia, principalmente depois dessa alta do dólar, tá muito bom, né? Inclusive, se você se interessar, o link pra você comprar ele vai estar aqui na descrição, tá? E, bom, sem enrolação, bora abrir então aqui, ó, a caixinha bonita dele, bem lacrada, bem embalado mesmo. Vamos abrir. Aqui, temos mais um lacre e uma coisa que eu acho legal também de falar é o seguinte, eu acho, independente aqui do que que vai acontecer com esse notebook, se a gente vai gostar dele ou não, se eu acho que ele vai ser bom ou não, eu já quero dizer logo no começo que eu fico feliz de ver sempre produtos brasileiros, né? A indústria brasileira. Eu acho isso muito legal. Então, independente aqui, se ele vai ou não valer a pena, se vai ou não ser um bom custo-benefício, eu acho que é muito bom a gente sempre respeitar a indústria brasileira, porque a gente não tem muitos produtos brasileiros, né? Então, quando surge um produto brasileiro, eu fico feliz. Bom, vamos abrir aqui então a embalagem. Ó, vem bem embalado, tá? Nós temos aqui um guia rápido aqui de inicialização. Temos aqui também, ó, Dropbox, um ano grátis de Dropbox, manual. Vou deixar aqui do lado. Aqui desse lado nós temos o carregador proprietário, bem pequenininho, olha só. Carregador bem pequeno mesmo, porta proprietária. Esse tipo de notebook geralmente tem carregador pequeno mesmo. É um carregador de 65 watts. Pequenininho, aqui o cabo do carregador. E aqui nós temos o notebook nosso, já deu pra ver que ele é leve, tá? E não é muito grosso também não, parece ser até um pouco fino. E, olha só, até que é bonito, cara, nossa. Então aqui nós temos símbolozinho da positivo, aqui tá escrito positivo. Aqui nós temos dois negocinhos brancos aqui, será que isso acende? Depois a gente vai ver. Nenhuma conexão aqui na parte de trás. Na parte de baixo aqui a tampa, beleza. Nossa, acabamento bem legal. Ó, já tem USB-C, depois a gente vai ver se carrega o notebook. Duas USB tipo A, HDMI. Aqui a travinha, né, que a gente não usa. Mais uma USB, ó, tem entrada pra cartão. Meu, tem entrada pra cartão, fone de ouvido e microfone. E aqui a entrada pra carregamento. Bom, já vem com Windows, né? Então eu vou ligar ele aqui, vamos abrir. Olha só que legal. Tá, beleza. Então aqui já tem Vision R15 escrito aqui. Já fala aqui que é com Ryzen 5, 5500U. Se vocês já viram o meu vídeo mostrando as atenções que você precisa ter antes de comprar o notebook, você já viu que o Ryzen com final U significa processador de desempenho. É um processador que ele é feito pra gastar menos energia e, consequentemente, também esquentar um pouco menos. Só que, às vezes, às vezes, esse processador, ele vem otimizado de uma forma que não entrega muito desempenho. Vamos ver se é esse o caso aqui ou se não é. Aqui na parte de cima também, olha só que legal. A gente tem uma iluminação pra webcam. E aqui a película que eu vou tirar agora. Então, ó. Eita, que beleza. Tirada aqui a película. Vou clicar aqui pra ligar. Não sei se ele vai ligar sem estar conectado na tomada. Olha lá. Acho que vai sim. Já apareceu ali o ledzinho. E, ó. Ligou. Boa. Então, ó. Já, ó. Deixa o like aqui nesse vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo pra eu saber o que você acha da positivo. Já teve alguma coisa positiva? Você gosta, não gosta? Bom, eu vou ligar agora. Vou configurar e vou testar mesmo. De verdade pra vocês, tá? E vou trazer a minha opinião sincera. E a única coisa que você precisa fazer é deixar um like, que me ajuda demais. E eu já volto. E está aqui configurado e testado o Positivo Vision R15. Bom, vocês vão vir aqui agora. Vão ver aqui eu jogando. Vou mostrar pra vocês um pouco do desempenho. Mas eu já quero avisar o seguinte. Esse notebook tem muitas coisas muito legais pra um notebook de 2.500 reais. Mas, nem tudo é mil maravilhas. Ele também tem coisas que notebooks concorrentes têm que ele não tem. Mas vamos lá. Vamos começar aqui com um desempenho básico aqui em jogos que vocês gostam de ver. Porque, Felipe, eu não vou jogar jogos, ok? Mas você tem que saber o seguinte. Se roda jogo, provavelmente qualquer outra aplicação que você queira fazer vai rodar também, né? Aqui nós temos um Ryzen 5 da série 5000 com final U, processador de desempenho. É um processador que tem apenas ali 500 e poucos megabytes de cache da placa de vídeo integrada. Porém, geralmente esses processadores, eles otimizam melhor ali e vão pegar mais cache de memória de vídeo quando precisa. Porém, aqui ele não tá passando de 488 megabytes de VRAM. Ele não tá passando disso. Pelo menos aqui no Valorant. Bom, ele tem 8 GB de memória RAM já de fábrica. Depois a gente vai ver também pra fazer o upgrade nele. O processador tá 61 graus, então super bem ali a temperatura. E a placa de vídeo integrada também, né? Tá super bem porque é a mesma do processador. E vocês vão ver aqui que é o seguinte. O que tá faltando aqui é duas coisas pra poder rodar melhor. Tá faltando um pouco de memória RAM, tá? Então, fazendo o upgrade provavelmente rodaria melhor. E tá faltando um pouco de VRAM. A memória RAM da placa de vídeo que só tá com 487 megabytes e não sobe ali de jeito nenhum. Não dá pra alterar. Isso é uma coisa do próprio processador. E esses processadores com final U, ultimamente, não estão fazendo um bom gerenciamento disso. Eles não estão colocando... Porque o próprio processador altera isso, né? Sozinho. E geralmente os processadores com final U não estão tão bons nesse quesito. Porém, eu tô aqui no Valorant agora. Tá em Full HD. Essa tela aqui dele é uma tela de 15.6 polegadas Full HD IPS. E tá rodando, olha, a 80 FPS, 70. Dependendo do momento, chega até a 90. Mas não cai pra baixo do C100. Então assim, tá jogável? Lógico que tá. Tá muito jogável, tá muito bom. Não tá fazendo barulho, olha só. Nem dá pra ouvir barulho. Não tô sentindo notebook esquentar porque ele não tá quente mesmo, né? Tá 60 graus só a temperatura do processador. Se você quer jogar Valorant, top. Ele vai rodar Valorant com certeza. 60, 70 FPS aqui, tranquilo. Agora, e outros jogos? Porque ele tem essa questão da VRAM, né? A VRAM é muito limitada. Será que roda? Bom, vamos testar também. E bom, o próximo jogo que eu abri aqui agora é um jogo um pouquinho mais pesado. Mas mesmo assim, é considerado um jogo ainda leve, né? Eu tô aqui com o GTA V aberto. E olha só, os gráficos. Eu vou até mostrar pra vocês que está tudo no baixo. Então, no mais baixo que dá, né? Então eu tô aqui, ó. Configurações. Vou clicar aqui em Configurações. Vou vir aqui em Gráficos Normais, né? Gráficos. E vocês vão ver que tá em Full HD, porque fala sério. Full HD é o mínimo, né? Não vou colocar abaixo disso. Mas olha, todo o resto tá no gráfico normal, que é o mais baixo que tem. E o resultado é o seguinte. Aqui eu já percebo que talvez faria sentido fazer um upgrade de memória RAM nele. Sim, ele aceita outro Paint, tá? Dá pra você colocar mais uma memória RAM DDR4. Porque olha só. Aqui tá utilizando 6 GB de memória RAM. A VRAM não sobe, tá? Então, são problemas que estão acontecendo em processadores com final U. processadores com final U estão gerenciando pouca VRAM ali pra poder colocar na paca de vídeo. E o resultado é esse daqui, olha. 24 FPS no GTA V com tudo no baixo, né? Em Full HD. Claro que eu poderia ainda colocar aqui em HD, diminuir mais a resolução. Mas aí, poxa, não ia ficar legal. Olha, tá 23 FPS agora, 24 FPS. Tá jogável? Não, não tá. Vou ser bem sincero. Assim, tô jogando, né? Mas não tá legal. Pra ficar legal, teria que colocar ele em HD, né? Ou fazer um upgrade de memória RAM. Daí ele rodaria a mais de 30 FPS. Rodaria uns 35 FPS. Eu chuto por aí. Tá? O que acontece realmente é o seguinte. Aqui falta memória RAM e falta memória RAM também da placa de vídeo dedicada. No caso aqui, pelo menos, você resolveria a parte da memória RAM. Da placa de vídeo dedicada não tem o que fazer. Ele não sobe, continua em 400 e poucos MB aqui, olha. Mas a temperatura também tá muito boa. Mas é isso aí, olha. Jogos um pouquinho mais pesados não é pra isso, tá? É jogos leves, competitivos, jogo de FPS. Aí ele vai e, claro, pra trabalho. Bom, pessoal, dessa vez agora com um jogo um pouco mais leve que é o CS. Tá leve mais ou menos, né? Também não é tão leve assim. Na verdade, o Valente é o melhor que eu testei aqui até agora, né? Em relação a não ser assim tão pesado graficamente falando. Mas aqui, vocês estão vendo de novo, menos de 30 FPS. Então, obviamente, não tá jogável, porque o CS é um jogo competitivo, né? Você precisa ter mais FPS. Eu vi o MW, por exemplo, fazendo vídeo desse notebook e lá ele colocou mais um paint de memória RAM. Nesse vídeo, eu tô testando ele original, como ele vai vir na sua casa, tá? Ele vai chegar desse jeito aqui, com 8 GB. E com 8 GB, vocês podem ver que ele não é pra jogos, né? A não ser jogos bem leves mesmo, como foi o caso do Valorant. O Valorant é jogável, mas o CS, por exemplo, olha, não é. Pra você ficar aqui um pouco mais jogável, né? Vai chegar ali na faixa dos 40 FPS, você precisa fazer um upgrade de memória RAM. Colocar mais um paint de 8 GB. Vai ficar um pouco melhor, mas ainda assim, não tão melhor. Vocês podem, por exemplo, comparar com o ASUS VivoBook, né? Que também tem o Ryzen 5, mas ali é um Ryzen 5 com final H da série 4000. Ele roda muito melhor do que esse notebook. Porque esse notebook é um processador com final U. Final de desempenho, né? De eficiência energética. Então, eu já tinha falado isso pra vocês várias vezes. Processador com final U é mais fraco. Não tem como. Não só o processador em si é mais fraco. Mas o gerenciamento de VRAM dele é pior do que o de processadores normais. A gente consegue ver isso porque não sai de 489 MB o uso da VRAM, né? Então, realmente, infelizmente, isso acontece. Mas claro que nem só de jogo vive, né? Notebooks e você também, né? Você provavelmente precisa estudar, trabalhar, fazer reunião. E, bom, vamos mostrar, então, a construção desse notebook, o que ele tem de conexão. Que, inclusive, tem algumas coisas que eu não entendi porque colocaram aqui. Bom, logo que eu abri ele, vocês viram que ele tem vários adesivos? Eu tirei dois deles. Eu deixei esse aqui, tá? Que geralmente vem em todo notebook com algumas especificações. Eu tirei o adesivo que estava aqui, olha, nessa região. O que é desse adesivo? É o adesivo indicando que ele tem uma tecla do Copilot. Ele não é um Copilot Plus PC porque ele não tem um processador com núcleo para inteligência artificial, mas ele já tem a tecla do Copilot, que é o aplicativo de inteligência artificial da Microsoft. Então, quando eu clico aqui, ele já abre o Copilot aqui do lado, como vocês estão vendo. Então, eu cliquei no botão, ele abre o Copilot também, tá? Então, ele já tem essa tecla aqui a mais. Aqui em cima, ele também vem com outro adesivo para indicar que ele tem esse sistema de LED na webcam. E aí, eu não entendi o porquê colocaram isso aqui. Eu vou ser bem sincero para vocês. Porque, tudo bem, é legal a intenção, né? Você clica aqui para ligar, olha, ele liga esse LED, tá vendo? Tem um botãozinho aqui em cima. Então, ó, vou deixar ele aqui até na mesa. Cliquei no botão, ele liga o LED, desliga o LED, deixa mais forte. Só que, mesmo na versão mais forte aqui desse LED, meu, não ilumina não, né? Obviamente, não vai iluminar. Notebook, webcam de notebook, de modo geral, é feito para você utilizar em ambiente bem iluminado. Eu fiz até um teste dessa webcam no ambiente com pouca iluminação e vocês vão ver que essa luz não faz diferença. Olha só. Bom, pessoal, eu estou aqui agora com a webcam em um ambiente bem escuro. Vocês estão vendo que está tudo granulado, olha os meus movimentos, está até afetando o movimento. E eu vou testar para ver se faz diferença essa luz aqui. Então, ó, cliquei agora para ligar no nível 1. Cliquei para ligar no nível 2. E cliquei para ligar no nível 3. Pode perceber que sim, meu rosto iluminou, mas assim, não fez diferença, entendeu? Você precisa ter um ambiente mais iluminado para ficar melhor. Agora, quando eu vou em um ambiente um pouco melhor, um pouco mais iluminado, a qualidade vai melhorando um pouco, mas ainda assim, ó, melhorou o meu movimento, está vendo? Já não estou mais travando. Eita, que agora eu cheguei aqui em um ambiente bem estourado aqui de luz, está compensando? Pronto. Em um ambiente de luz um pouco melhor, não que a qualidade de imagem fica muito boa, mas o movimento daí fica muito bom. Eu quero também saber de vocês, do microfone, o que vocês acharam. É claro que o melhor de tudo é você estar em um ambiente de luz natural, né? Aqui no estúdio eu fico um pouco estourado aqui. Mas, enfim, realmente o LED, na minha opinião, não faz muita diferença. Poderia não ter esse LED aí. Mas, continuando aqui na parte da construção, tá? É um notebook de plástico, tá? Bem normal em relação a isso na construção. Não tem nada aqui, nenhuma parte aqui de metal. Aqui nós temos, como eu falei para vocês, já mostrei no começo, uma USB-C. E agora já começa as coisas que, bom, nem tudo é mil maravilhas. Por exemplo, ele tem uma USB-C. Mas essa USB-C não carrega o notebook e também não transmite imagens. É somente para você passar dados, tá? É a USB-C mais básica que tem hoje no mercado e também não transmite dados com altíssima velocidade, não. Aqui nós temos duas USB tipo A, 3.0. Nós temos aqui um HDMI, ótimo que tem HDMI para sair. Então, para quem dá aula, professores, quem precisa colocar em projetor, em televisão, ótimo que já tem um HDMI aqui. Já desse outro lado, nós temos a conexão para carregar o notebook, conexão proprietária. Mais um USB tipo A, aqui é 2.0, né? Enfim, não é 3.0. E nós temos aqui entrada para cartão de memória. Ótimo também para quem trabalha, tá? Não importa com o que você trabalha. Se você trabalha com algo que vá cartão de memória, você tem aqui o cartão SD aqui para você colocar e também sair da entrada para fone de ouvido. Como eu falei, ele é todo de plástico, então aqui nós temos essa tampa preta aqui dele. Não pega tantas marcas de dedo, pega um pouco, mas não tanto. Símbolo da positivo, positivo aqui. Essas coisinhas brancas que temos aqui servem para levantar o notebook quando a gente coloca na mesa. Então, ó, se vocês repararem, na hora que eu vou levantar ele aqui um pouco, olha, ele pega um pouco ali e levanta o notebook para resfriar. Isso é bem legal também, muito ponto positivo. A gente também tem aqui um trackpad. O tamanho é muito bom, tá? Não é nem gigantesco e nem pequeno. É um tamanho bom e é bem firme também. O trackpad é normal para a categoria. Não é nada maravilhoso e também não é nada ruim. Um bom trackpad. Agora, o que eu tenho que falar para vocês que eu não gostei muito foi o teclado. O teclado é bom, sim, ele tem um bom espaçamento, tem um tamanho de tecla aqui das normais até que ok, poderia ser um pouco maior. Mas tem algumas teclas que eu não entendi porque fizeram tão pequenas, como por exemplo as teclas de assento aqui. Então a tecla de ponta e a tecla de vírgula, elas estão extremamente pequenas e às vezes você acaba esbarrando uma na outra. Eu também não gostei tanto da profundidade. Achei que poderia ter um pouco mais de profundidade. Às vezes eu cliquei numa tecla errada, mas é só questão de se acostumar também. Isso é puro gosto pessoal, mas eu acho que eu tenho que comentar também essa questão. Aqui nós temos também alto-falantes, que sai bem aqui em cima. E aqui nós temos também a parte de resfriamento. Tanto na lateral desse lado, como aqui desse lado aqui, nós temos... Perdão, aqui na parte de baixo nós temos também as entradas de ar. E bom, como eu falei, de processador nós temos um Ryzen 5 da versão mobile, 5500U, uma versão mais de desempenho. Nós temos uma memória RAM DDR4 de 8GB de 3200MHz. E essa versão também já vem com SSD NVMe M.2 de 256GB. É pequeno, mas dá pra fazer o upgrade também. Então ponto positivo. Como eu falei pra vocês, a tela dele é bem legal, porque é uma tela IPS Full HD. Isso é muito bom. Em relação à qualidade de cores, é o padrão de tela IPS nesse nível de notebook, tá? Então, vai dar pra você editar um vídeo, uma foto? Dá. Não é nada profissional, mas dá. A tela é boa, você pode olhar de lado, que você continua vendo tudo. Não escurece, o que é bem legal mesmo. Agora, em relação a desempenho de modo geral pra trabalhar, bom, vocês vão ver agora eu tentando editar um vídeo aqui e vamos ver como é que ele se sai. Agora, e pra trabalho, Felipe? Olha, se você vai usar ele pra trabalhos básicos, com certeza ele vai tirar de letra. Mas agora o que eu vou mostrar pra vocês é algo mais pesado pra ver se ele aguenta. Eu instalei aqui o Premiere e coloquei um projeto pesado no Premiere 4K, alto nível de bitrate, com vários efeitos, tem transição, efeito de estabilizador de distorção. E eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou mexer aqui a timeline e, ó, não tá travando, tudo bem, tudo certo, tá indo tranquilo. Eu vou dar um play aqui e vamos ver se ele aguenta. Eu coloquei aqui, olha, pra mostrar apenas um quarto da resolução pra mim aqui, né, na telinha de visualização. Por quê? Ele tem pouca memória RAM, tem pouca VRAM, então eu não vou abusar também, não vou colocar pra me mostrar na resolução real aqui. Mas olha só, tá tranquilo. Tá indo. É, agora deu uma travada. Só porque eu falei que tava tranquilo. Nesse momento aqui, olha, que tem muita transição, ele precisa de mais VRAM e também mais memória RAM. Nesse momento ele travou, né, vou dar um play novamente. Agora foi, passou e travou de novo, ó. É, em momentos mais pesados, tá vendo? Então não aguenta. Agora, uma renderização simples, um vídeo mais simples, claro que ele aguenta de letra. Se você quiser algo a mais, eu aconselho que você coloque mais memória RAM aqui, mas, realmente, processador com final U, tem essa questão. Então, é legal, é bacana, pelo preço, eu acho que não tá ruim, tá, R$2.500 pelo preço que tá hoje os notebooks no Brasil, mas saiba que, você precisa ficar atento, isso que eu preciso te dizer. Não compre ele com Ryzen 5 ou com Ryzen 7, achando que é um Ryzen 5 ou Ryzen 7 comum, não é. É processador com final U. Então, por isso que eu tô mostrando pra vocês. Ele roda jogos, só que jogos leves, ele serve pra trabalho, lógico que serve, mas na hora que você coloca um projeto mais pesado como esse daqui, vocês estão vendo que ele não aguenta tão bem assim. Então, é sim um notebook que até o momento tá se mostrando legal, mas compre sabendo que ele não vai rodar tudo, ok? Então, assim, pra trabalho, ele serve? Sim, ele serve. Muito bem, claro que se você for um engenheiro, um arquiteto e quiser colocar os aplicativos mais pesados do mundo aqui, ele não vai rodar, mas nem um notebook nessa faixa de preço vai rodar os aplicativos mais pesados que tem. Se você comparar ele com o Asus Evobook, por exemplo, com o Ryzen 5 ou com o Ryzen 7, o Asus vai ser muito mais potente. Se você comparar com o Galaxy Book 2 com o i5, o Galaxy Book 2 também vai ser mais potente, principalmente pra jogos, porque nós vamos ter uma otimização melhor do processador nesses outros notebooks, mas pra trabalho, esse notebook não fica pra trás em nenhum momento. Ele é o concorrente, por exemplo, desse notebook aqui, do Acer Aspire 5, que eu já fiz vídeo pra vocês, que lá eu, inclusive, falei que eu não recomendo pra jogos, tá? Por quê? Porque ele é um notebook, esse Acer aqui, ele tem um i7, um Ryzen 7, né? Ele tem um Ryzen 7 também com final U. Esse Acer custa na faixa dos R$ 3.000. Então, você tá vendo um notebook que tem um desempenho muito próximo desse Acer, principalmente pra trabalho, e custando muito menos. Mesmo a versão com Ryzen 7 desse positivo aqui, custa na faixa dos R$ 2.700, o que é muito menos do que o Acer. Inclusive, se você se interessar, o link pra você comprar ele no menor valor vai estar aqui na descrição, é no Mercado Livre, o melhor lugar que tem pra comprar foi lá onde eu comprei. A versão com Ryzen 5 tá em torno ali de R$ 2.500 e pouco, e a versão com Ryzen 7, R$ 2.700 e pouco. Às vezes também entra promoção, se você quiser saber de promoção de notebook e de periférico, entra também no meu grupo de ofertas, no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição, que lá eu mando sempre as melhores ofertas possíveis pra vocês. Então, a questão é a seguinte. Felipe, logo de cara, você acha que vale a pena ou não vale? Olha, ele tem um processador que a gente tem em vários outros notebooks. Ele tem uma placa ali, mãe, que a gente tem em outros notebooks. Ele tem uma tela muito boa. A construção é ok. É uma construção de plástico normal. A tela realmente é muito boa. A questão da bateria, eu preciso testar mais. Agora, você acha que vai durar, Felipe? Olha, eu acho que sim. Ele tem uma construção que é extremamente parecida com os concorrentes. Sem contar também que tem garantia. Então, assim, a marca oferece a garantia de bastante tempo. Então, se der algum defeito, você pode trocar. Realmente, de cara, eu posso dizer que tá muito aprovado se você precisa de um bom notebook pra trabalhar e estudar. E, de vez em quando, jogar um jogo ou outro mais leve. Vocês viram que na hora de rodar jogos, ele até roda. Mas, ele não é o foco disso, porque o processador dele não é pra isso. Apesar de ser um Ryzen 5, ele vai ser um Ryzen 5 muito bom na hora de trabalhar. Mas, na hora de jogar, por ser com final U, ele não é assim tão bom pra jogar. Mas, se você quer algo pra trabalho, pra estudos, eu acho, sim, uma excelente opção pra você ficar de olho. Eu vou continuar testando esse notebook. Se vocês quiserem, eu posso trazer um comparativo dele lado a lado com outro notebook. E, se você quiser, comenta aqui embaixo pra eu trazer. E, mais pra frente, eu vou trazer um vídeo usando ele por mais tempo, né? Pra ver todos os pontos positivos, né? Literalmente. E, também, negativos que ele possa ter. Mas, logo de cara, eu só posso dizer o seguinte. Eu acho que, por exemplo, na parte de conexão, poderia ser um pouco melhor. Poderia ter conexão de internet. E, poderia ter um USB-C um pouco melhor. Na parte do teclado, eu não gostei tanto. Mas, também, não é nada tão negativo. Da parte da tela, é muito positivo. A parte de construção é normal, nessa parte de preço. E, de desempenho, ele realmente é feito pra trabalho. E, estudos, dá pra jogar. Mas, não é o foco. Quero saber de você. O que você acha disso? Você teria um notebook da Positivo? Você teria o Vision R15? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Que eu tô muito curioso. Vocês pediram muito pra trazer esse vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um hands-on e unboxing. Vou continuar testando pra trazer mais conteúdo pra vocês. Tamo junto, galera. Valeu e falou.